E já tá rolando o 18º Porto Alegre em Sena. E nesse ano o evento trouxe várias atrações legais aqui pra cidade. Esse bando de gringo que tu tá vendo aí é agonizada da Andromeda Mega Express Orchestra. O tu não tem a menor ideia do que seja isso? É um grupo de jovens músicos de vários países da Europa que se encontraram e fazem um som experimental, meio jazz, meio muitas coisas. Eu vou ver aqui com o pessoal como é que é. Oi Daniel. Oi. Oi. Por favor, me diga um pouco sobre o começo do grupo. Como o grupo se juntou juntos? Eu conheci esse cara. E eu conheci esse cara. E eu conheci... Não, eu não conheci ela, mas eu conheci ele. E isso foi o grupo fofo. E então nós conheci ela, e depois ela conhecia eles, e depois nós conheciemosエ Frisu. E então nós todos os youtubersus entre joints e quisemos jogar com gente. Então, nós escolhíamos fazer isso. Linh anos atrás de novo. Agora estou indo. Você é de diferentes países, certo? E como você conhece todas essas pessoas? Na escola, sim, principalmente na escola, mas também de outras cidades, como Munique, por exemplo. E como isso afeta a sua música, o fato de que você é de vários países? Bem, eu não sei, eles não são os países, mas eles têm diferentes estilos. Nós temos Kaliba de Noruega, nós temos Andi de Dança, Martin de Céco, e aqui, Martin de Céco, e lá, e ele é de França, e ele é de Canadá, Mathew. E, sim, muitas pessoas, diferentes estilos, e é uma boa mistura, sim. Você usa, na verdade, muitos instrumentos e coisas de música clássica, para fazer música muito experimentada. Como é isso? Como funciona isso? Simplesmente, na verdade. Você tem que se acostumar a diferentes formas de olhar para a música e como as pessoas a tocar. Você tem que se acostumar a fazer música, e como as pessoas se acostumbram a ser muito bem. E como a gente tem que se acostumbram a ser muito bem, e como as pessoas se acostumbram a ser mais fácil. E muitas pessoas a tocar a música, e a gente tem que se acostumbram a ser muito bem, e que as pessoas se acostumbram a trabalhar. Mas, depois de alguns, a gente, acontece, é um pouco mais fácil de fazer música. Quem é um espaço? e as partes de improvisação. Não é tudo escrito. Não apenas seguem o score. Não, não apenas seguem o score. Às vezes sim, e às vezes é muito aberto. Esse é o Andromeda Mega Express Orquestra. Eles vão tocar aqui no Porto Alegre em Siena. E, com certeza, é um show que vale a pena assistir. Valeu, pessoal. Até mais.